Música Salve galera, iniciando mais vídeo aqui sobre as principais lives pra este sábado dia 19 Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista Que é pra todo mundo ficar sabendo galera Já me segue no Instagram, o Instagram que tá mostrando aí na tela Se é mais delonga, confira agora a programação de lives pra este sábado que vai rolar aqui no Youtube Às 13 horas na TV Web Magnífica, você vai curtir Léo Lima Às 13 horas, confira a próxima E também a Super Live com Cavaleiros do Forró e a participação da Priscila Sena galera Rola no Youtube às 16 horas pra você curtir Já comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje E também a Super Live Arraiá do Gerardinho Lins pra você curtir Que rola no Youtube às 17 horas E também uma Super Live da sua música às 18 horas com Solange Almeida galera E também Samira Show e muito mais Você não pode perder às 18 horas a Super Live da sua música E também Mário Túlio também rola no Youtube neste sábado às 19 horas Já comenta aí galera qual é a sua melhor live pra hoje Escreva nos comentários E ainda uma Super Live Esquenta São João Você vai curtir Mastro Scolete às 19 horas pra você curtir aí Também rola no Youtube galera O link vai ficar aqui na descrição Confira a próxima E também a Super Live mais esperada de hoje Você vai curtir a Super Live com a Wesley Safadão Arraiá do Safadão galera Terá a participação da Juliette Israel Rodolfo também Você vai curtir ao seu Valença Itatiguel e muito mais Para você curtir Você não vai perder Às 20 horas no Youtube A Super Live Arraiá do Safadão galera Também tem Tiro Lipa para você aí se divertir na Super Live do Safadão Confira a próxima E também uma Super Live para você curtir com Marília Mendonça Também rola no Youtube galera Às 20 horas e o link também na descrição Vamos para a próxima em seguida E ainda uma Super Live para você curtir também no Youtube Dará início às 21 horas e 30 Com Elba Ramalho galera Então é isso galera Essas são as principais lives de hoje Já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado Deixe aí nos comentários E também já me segue no Instagram Galera segue lá no Instagram Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fiquem com o resumo das lives dos próximos dias Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.